Música Veja nesta edição, Ministério Público do Pará discute higiene no manejo da maniva e do tucupi. Governo Federal vai propor ao Congresso mudanças nas leis trabalhistas. Receita Federal coloca em prática novas regras para as bagagens em aeroportos. O número de casos de dengue em Belém caiu 61%. Inauguração da Capela de Nossa Senhora da Conceição na ilha de Coutijuba. A dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas. Mulheres de Belém aproveitam o período da Páscoa para ganharem renda extra. E a Academia Paraense de Letras presta homenagem a Alonso Rocha, o príncipe dos poetas. O Nazaré Notícias desta quinta-feira, 15 de março, já está no ar. Música Maniva e tucupi, dois ingredientes tradicionais da mesa do paraense, estão sendo alvo de discussão no Ministério Público do Pará. A preocupação é em relação à higiene no manejo dos produtos. As condições de produção da Maniva e do tucupi são motivo de preocupação do Ministério Público do Pará. A Procuradoria do Consumidor pretende regulamentar a atividade. O produto alimentício, se ele não for realmente produzido de forma higiênica, cumprindo as normas de segurança alimentar, pode causar várias doenças. Então nós estamos trabalhando em conjunto com a DEPARÁ e com a Vigilância Sanitária para que a industrialização e a comercialização desses produtos artesanais, notadamente o tucupi e a Maniva, elas possam ser de acordo com as regras. Os produtos fazem parte da mesa do paraense. É a comida paraense, tipo paraense, todo paraense gosta, maniçoba, albolo, macaxeira e o tucupi para fazer o tacacá. A comercialização do tucupi é regulamentada pela Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará. A fiscalização do produto cabe à Vigilância Sanitária. Em relação à Maniva, não existe um padrão de identidade e qualidade do produto, por isso ele não é regulamentado. Cabe aos órgãos estaduais ligados à agricultura e à saúde montarem um grupo de trabalho para elaborar uma pesquisa sobre a cadeia produtiva da Maniva e de todos os produtos de origem vegetal e animal do Estado do Pará. Essa proposta será apresentada pelo Ministério Público aos produtores em reunião agendada para o dia 12 de abril. A partir de uma reunião nós vamos propor possivelmente um termo de ajustamento de conduta e a partir daí eles vão ter um prazo. E aquelas empresas que não cumpram essas regras vão ter que sair do mercado, pode ser o estabelecimento interditado e o produto apreendido. Na região metropolitana de Belém foram detectadas pelo menos 15 empresas que fabricam tucupi. No entanto, até agora, apenas 5 solicitaram registro na Depará. Com a proximidade da Semana Santa e a grande procura pelo produto, o pescado sofreu novo reajuste nos dois primeiros meses de 2012. Um balanço feito pelo Diese Pará aponta um aumento generalizado nos tipos de peixes comercializados em feiras e supermercados. Os preços podem variar de acordo com o local de venda e pelo modo em que é comercializado, podendo ser vendido inteiro, sem cabeça, em postas ou filetados. Dos pescados comercializados de forma inteira, o maior reajuste foi na pescada branca, com alta de 33,27%. Entre os pescados vendidos em postas, o principal ajuste foi na pescada amarela, com alta de 21,8%. O filé de filhote teve maior reajuste entre os peixes comercializados de forma filetada, com alta de 32,17%. Mesmo que o Pará seja um dos estados com maior volume de produção de pescado, este ano os preços estão batendo recorde de aumento. Para garantir o abastecimento durante a Semana Santa, atividades como a Feira do Pescado estão sendo promovidas para equilibrar os preços. Além do decreto que proíbe a saída de peixes do estado por um período de 20 dias. O Brasil aparece em segundo lugar no ranking dos países com maior perspectiva de aumento de emprego. Das 850 empresas consultadas no país, 45% prevêem elevar o número de funcionários no segundo trimestre deste ano. E outras 6% esperam reduzir a quantidade de empregados. A diferença de 39% foi a segunda maior entre os 41 países pesquisados. Somente a Índia ficou à frente do Brasil, com o indicador marcando 48%. O país em pior situação foi a Grécia. Foram consultadas 65 mil companhias no mundo. O setor de serviços é o responsável por elevar o Brasil ao segundo lugar no ranking. O governo federal vai propor ao Congresso mudanças nas leis trabalhistas. As propostas são para estimular a formalização de trabalhadores e a ideia é reflexibilizar as leis para que o número de carteiras assinadas aumente. A proposta está recebendo os últimos ajustes e em breve será enviada para análise dos deputados e senadores. A alteração faz parte do Plano Brasil Maior, como é chamada a nova política industrial. Se aprovada, trabalhadores que prestam serviço numa empresa, por exemplo, apenas dois dias na semana, ou que trabalham somente três horas por dia, terão direito a férias, FGTS e décimo terceiro salário, proporcional ao período trabalhado. Para este especialista em direito constitucional, a possível mudança é vista como modernização das relações de trabalho. O trabalho humano assumiu outras formas. E o que é necessário agora pensar é estender essa conquista civilizatória, que é a proteção, a garantia mínima dada ao trabalhador, também para essas formas novas de trabalho. Já a empresária Ana Carolina começa a se preocupar com os possíveis gastos extras. Dona de uma casa de festas, ela tem uma equipe fixa de 18 funcionários, mas que precisa ser reforçada com outros trabalhadores, principalmente aos fins de semana. Nós já temos os nossos custos fixos, com aluguel e despesas fixas de funcionários que são efetivos. E se uma medida dessa for aprovada, automaticamente esse nosso custo vai triplicar. Empregador preocupado de um lado, sindicalista comemorando de outro. O Sindicato dos Empregados Domésticos do Distrito Federal torce pela flexibilização. Na categoria tem diaristas que trabalham duas vezes por semana ou três vezes por semana em uma residência. Então elas ficam com dois, três dias vagos que ela pode conseguir, como é que se diz, um outro emprego, trabalhando com carteira assinada e tendo seus direitos assegurados por lei. As obras para o prolongamento de quase 4 quilômetros da Avenida João Paulo II em Belém deverão começar em outubro deste ano. A ampliação irá da passagem Mariano ao viaduto da rodovia Mário Covas e inclui uma quarta pétala de 300 metros de extensão na rua da Pedreirinha, com acesso direto à BR-316 para quem vem de Ananindeua pela Mário Covas. Serão duas pistas com três faixas em cada sentido, duas pontes, paisagismo, sinalização e diversas melhorias. A previsão de entrega é no final do ano que vem. De acordo com os dados divulgados nos horários de pico, mais de 3 mil veículos por hora passam pela BR-316. Para garantir uma melhor organização nos serviços de bagagens no que se refere à entrada de produtos internacionais nos aeroportos do Brasil, a Receita Federal já colocou em prática as novas regras de bagagens. As novas regras de bagagem anunciadas pela Receita Federal já estão valendo desde outubro de 2010. As alterações facilitam a entrada de objetos de uso pessoal nas alfândegas e acabam com a obrigatoriedade do preenchimento da declaração de saída temporária de bens importados do país. Nós temos um local aqui separado que se chama de desembarque internacional, onde todo o voo proveniente do exterior deve passar por esse local de controle aduaneiro. E lá a Receita Federal verifica a possibilidade de fiscalizar uma bagagem, fiscalizar o que um passageiro está trazendo ou não. A alfândega é uma repartição governamental oficial de controle do movimento de entradas e saídas de mercadorias, pessoas e veículos para o exterior ou dele provenientes, responsável inclusive pela cobrança dos tributos pertinentes. O que muda com as novas regras de bagagem? O que mudou foi, em primeiro lugar, antes tudo contabilizava para aquela cota que todos conhecem de 500 dólares. Hoje não. Hoje nós temos um conceito chamado de bens de uso pessoal. Significa que quando você chegar aqui com uma máquina fotográfica, desde que você não tenha levado uma outra máquina fotográfica, você tenha usado esse bem na viagem internacional. Então você pode trazer uma máquina fotográfica, um relógio, um celular, roupas, perfumes e outras situações de higiene pessoal que você vai ter isenção total. Aí você vai poder fazer outras compras que vai contabilizar naquela cota de 500 dólares. Com as novas regras, por exemplo, o passageiro que vier de voos internacionais deverá trazer nas malas apenas uma máquina fotográfica de qualquer valor, um aparelho celular e, acima de 20 dólares, não poderá apresentar à Receita Federal três itens iguais. Dentro dos 500 dólares de cota que você tem, você não vai poder trazer mais de 20 itens acima de 10 dólares. Por quê? Porque você está viajando para trazer coisas para você. E você não pode comercializar. Se as pessoas começarem a trazer 20 notebooks, 30 pares de sapato, o que vai acontecer? Nós vamos estar tirando emprego das lojas daqui do país. Os valores das cotas do passageiro de voos de fora do Brasil são 500 dólares por via aérea ou marítima e 300 dólares por via terrestre e fluvial. A capital paraense possui duas alfândegas, uma aérea e outra marítima. E durante a semana passam cerca de 500 pessoas no aeroporto de Belém nos seis voos internacionais com destino à Guiana Francesa e ao Suriname. Por isso, as fiscalizações constantes feitas pelos 30 servidores da alfândega aérea. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal aprovou a regulamentação do direito de resposta aos veículos de comunicação. Segundo a proposta, a pessoa física ou jurídica que se sentir ofendida por matéria jornalística terá assegurado o direito de resposta gratuito e proporcional, ocupando o mesmo espaço dado à eventual ofensa. O texto foi aprovado por unanimidade e em caráter terminativo. E agora segue para a Câmara dos Deputados. O regulamento prevê que o ofendido terá prazo de 60 dias contado a partir da data da primeira divulgação, publicação ou transmissão da matéria para solicitar reparação. O direito de resposta será estendido a todos os veículos que tenham divulgado, publicado ou republicado, transmitido ou retransmitido a reportagem alvo da solicitação. O número de casos de dengue em Belém caiu 61% em 2012. A previsão é que os casos da doença continuem a diminuir. Segundo um balanço feito pela Secretaria Municipal de Saúde, 184 casos de dengue foram registrados em Belém nos meses de janeiro e fevereiro. Esse número corresponde a 61,4% menos do que o registrado no mesmo período de 2011, quando 477 casos foram confirmados. Tanto em 2011 como em 2012, não foram registrados casos de dengue hemorrágica e nem óbitos durante os primeiros meses do ano, período que aumenta o volume de chuvas e o acréscimo do número da doença. O número de pessoas sobre risco de alagamento após a construção da usina de Belo Monte pode ser 55% maior do que estimado pela empresa responsável pela obra. É o que mostra uma pesquisa da Universidade Federal do Pará, divulgada pelo Ministério Público Federal. Mais de 25 mil pessoas podem ser afetadas em Altamira se o nível do rio Xingu subir na época da chuva. Para a empresa Norte Energia, responsável pela obra, esse total é de um pouco mais de 16 mil pessoas. O número está em relatório de impacto ambiental apresentado ao IBAMA. Segundo os estudos, o nível do Xingu em Altamira costuma ficar em 97 metros em períodos chuvosos. A Norte Energia disse ter adotado os critérios mais adequados às características da região e que a UFPA chegou a conclusões errôneas. E você acompanha ainda nesta edição, inauguração da Capela de Nossa Senhora da Contenção na Ilha do Coutijuba, a dica do consumidor com o advogado Paulo Barradas. Mulheres de Belém aproveitam o período da Páscoa para ganharem renda extra. E a Academia Paraense de Letras presta a homenagem a Alonso Rocha, o príncipe dos poetas. Um dia de festa na região das Ilhas, a comunidade de Jamassi, na ilha de Coutijuba, inaugurou oficialmente a Capela de Nossa Senhora da Conceição. A cerimônia foi presidida pelo Bispo Auxiliar de Belém, Dom Theodoro Mendes. A celebração marcou oficialmente a inauguração da Capela da Comunidade de Nossa Senhora da Conceição com a prece da dedicação à Imaculada. Nossa Senhora Imaculada Conceição, O templo singelo é fruto do esforço coletivo da igreja e dos moradores da ilha. A Cáritas da Nossa Cruzeira de Belém que deu uma contribuição significativa com a madeira e também a própria paróquia, o Padre José Reinaldo, que é o parco desta paróquia, teve também uma contribuição muito grande incentivando a comunidade, orientando, acompanhando os trabalhos. e a comunidade local, essa comunidade aqui de Jamassi, da ilha de Paquetá, também se empenhou de forma muito responsável e ativamente para que se pudesse chegar à construção desta igreja. Através do Padre Jonas, que ele teve contato com as Cáritas, que doou a madeira, e fomos lá buscar, e trouxemos. Aí, quando o Padre Reinaldo chegou, deu continuidade. A comunidade de Nossa Senhora da Conceição, aqui em Jamassi, é uma das 12 que compõem a paróquia de São Francisco das Ilhas. A igreja matriz fica na ilha de Cotijuba. Antes da construção da capela, as atividades pastorais e as celebrações eucarísticas aconteciam aqui, nesta escola municipal. Os trabalhos pastorais, nós vamos dar continuidade com o grupo do SCC, que já tem os casais que adentram, e o grupo da perseverança, as crianças que receberam a primeira comunhão no ano passado. Então, esse ano, nós vamos dar continuidade. A comunidade é composta por 30 famílias e faz parte da ilha de Paquetá. A capela começou a ser construída em novembro do ano passado e a obra durou um mês. No dia 8 de dezembro, foi celebrada a primeira missa e a primeira comunhão de jovens moradores do lugar. Para nós da comunidade, hoje vale a pena olhar e ver que nós temos nosso cantinho onde nós podemos vir celebrar as missas, porque antes a gente celebrava na escola, aí depois passamos a vir celebrar nas casas. Todas as terças-feiras e a cada um domingo por mês, o Paroco de São Francisco das Ilhas celebra a missa em Nossa Senhora da Conceição. Alegre-te cheia de graça. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Uma festa cheia de significado, com direito até a presente para o bispo auxiliar. Atualmente, três comunidades religiosas acompanham a Arquidiocese de Belém no trabalho de evangelização na região das ilhas. Aqui em Jamassi é uma comunidade bem carente, mas um povo bem acolhedor, um povo de muita fé, um povo que sempre nos acolheu com muito amor e a gente via, cada vez que viemos aqui, a gente via o quanto eles desejavam e o quanto eles queriam este local, esta capela. Então, assim, para nós, mais uma vez, eu repito, é uma alegria, é uma graça de Deus muito grande poder ver tudo isso aqui. Graças a Deus, estamos muito felizes, porque quando a gente queria escutar uma missa, era ali no colégio, então, na casa de um e de outro, né, a gente sempre pedia para Deus que um dia a gente, Ele ia nos ajudar, nós construir a nossa capelinha, para nós ter nosso local certo, para a gente escutar a missa, né, rezar. Isso foi muito importante para a gente, porque a gente saía daqui para outras comunidades, ou ia para a escola, ou fazia em casa de cada um. Então, acho que agora, com essa capela construída, ficou bem mais importante. Os servidores do Poder Judiciário do Pará estão em estado de greve até o próximo dia 27 de março, quando os representantes do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Pará irão se reunir com a presidente do Tribunal de Justiça, desembargadora Raimunda Noronha. Segundo a assessoria jurídica do SINGEP, o atendimento ao público não será prejudicado durante este período. Os servidores querem 27,77% de reajuste salarial contra os 5,48% propostos pela direção do Tribunal. Em nota, a presidência do TJE informa que está realizando reuniões com os representantes dos servidores sobre o reajuste da data base de 2012. Medicamentos errados. A defesa do consumidor em relação a medicamentos é mais sensível também por tratar-se da saúde. O medicamento a ser fornecido pelo fornecedor há que ser exatamente aquele demandado pelo consumidor. Se o consumidor tem uma receita, o fornecedor tem que aviar aquela receita. É possível a substituição de alguns medicamentos por outros que contenham a mesma base farmacológica, mas só há um profissional autorizado a fazer isso, o farmacêutico. O balconista, jamais. O balconista não pode sugerir, não pode indicar, não pode substituir qualquer produto porque não tem a formação para isso. Concebamos que o balconista substitua um determinado remédio e o consumidor, em virtude daquele remédio, cria um processo alérgico, faz um espasmo de glote e morre. Quem matou esse consumidor? Matou esse consumidor, o profissional que, sem o preparo necessário, pode até ter uma excelente boa vontade, vontade de ajudar, mas a gente ajuda dentro das nossas limitações. Não tem capacitação técnica para fazer, para indicar ou para substituir remédios, não faça. As farmácias devem, isto é lei, funcionar com a presença de um profissional de farmácia, com o farmacêutico, que este será acionado no momento em que algum medicamento deva ser substituído ou deva ser indicado. Exige seus direitos. A farmácia que está funcionando sem o farmacêutico deve ser imediatamente denunciada e aí é crime contra o consumidor, deve ser denunciada na delegacia mais próxima. Uma operação conjunta do Ibama e do Instituto Chico Mendes fiscalizou explorações ilegais de madeira em áreas de floresta amazônica. O local fica perto de uma reserva biológica na Serra do Carajás, no sudeste paraense. Os agentes ambientais aplicaram mais de R$ 195 mil em multas e apreenderam um caminhão, um trator e 55 metros cúbicos de castanheiras serradas. A ação também identificou mais de 30 hectares de florestas danificadas pela derrubada ilegal de castanheiras do Pará. Os envolvidos foram autuados e tiveram as áreas de exploração ilegais embargadas. A Operação Soberania contou com a participação de homens da Polícia Militar e guardas da Floresta Nacional de Carajás. Muitos trabalhadores aproveitam o período da Páscoa para ganhar uma renda extra. E muitas vezes a oportunidade surge por acaso. Acompanhe na reportagem como donas de casa descobrem no chocolate uma forma de ganhar um dinheiro a mais. Um ovo e uma oportunidade. Com delicadeza, elas enfeitam o chocolate que simboliza renda no final do mês. Telma começou a fazer as aulas por terapia. Depois de oito anos, os doces viraram seu negócio. Eu vim buscar novidade, né? Tradicional, aquele ovo bonito da gente vê no supermercado, já não é tão interessante, né? Hoje a pessoa quer novidade e a gente vem em busca. Todas que vêm aqui vêm em busca dessa novidade, né? De ganhar um dinheirinho a mais. A turma é formada por mulheres, na maioria donas de casa, que buscam uma atividade. Só que, de repente, elas descobrem uma oportunidade. Essa oportunidade, ela já existe há muito tempo, tá? Se trabalha com chocolate artesanal o ano inteiro. Sendo que na Páscoa é uma data sazonal onde ele se sobressai. Então, elas procuram se capacitar com a gente para que elas possam ir para o mercado de trabalho com ideias inovadoras e técnicas corretas. Os cursos acontecem diariamente e nesses 17 anos de carreira, a professora Sâmia já perdeu as contas de quantas alunas saíram daqui diretamente para montar seu próprio negócio. A oficina dura duas horas e meia, apenas uma manhã para aprender a ganhar dinheiro. Marisa começou os cursos há duas semanas. Jamais imaginava que daqui surgiria uma renda. A minha filha, ela precisava fazer para uma gincana na escola, né? Aí, que nós viemos comprar o material, estava tendo o curso, já aproveitamos e fizemos, né? O curso na hora. E daí, já tem duas semanas praticamente, já vendemos bastante. Além de ter uma renda extra, né? Ainda é... não dá depressão, não dá que dá vontade de fazer, esquece todos os problemas, entendeu? Hoje acontece no Teatro da Paz, em Belém, o concerto em homenagem a Beethoven, um dos maiores compositores de todos os tempos. A apresentação será feita pela Orquestra Sinfônica do Teatro da Paz a partir das 8 horas da noite. A entrada é franca. O espetáculo musical marcará a abertura do ciclo de concertos dedicados ao compositor alemão programado para este semestre e terá participação especial do violinista Emanuele Baldini, primeiro violinista da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. A regência será do maestro Miguel Campos Neto. O ciclo Beethoven será composto por sete apresentações e foi concebido como uma homenagem ao filósofo paraense Benedito Nunes, falecido no ano passado. E ainda falando sobre arte, a Academia Paraense de Letras realizou uma sessão especial de saudade em memória ao príncipe dos poetas. O acadêmico Alonso Rocha foi presidente da APL durante muitos anos e deixou um grande legado literário e de amor à poesia. Acompanhe na reportagem um pouco da história do grande poeta que há um ano nos deixou. Na voz do pequeno cantor, a poesia de Alonso Rocha que nos revela o pensamento do autor de não gostar de homenagens pós-morte e sim em vida. As seis bailarinas de escolas públicas dançaram sobre as belas frases de poemas do escritor. A poesia sempre esteve ligada à vida de Alonso e à frente de seu tempo. Mesmo sem seguir escolas, conquistou centenas de medalhas e prêmios, como o nacional Castro Alves, em 1943, além de outros internacionais. da segunda geração de modernistas e com uma criação literária poética mais popular. Durante a leitura da biografia do ex-presidente da Academia Paraense de Letras, um vídeo com fotos marcantes da vida do poeta. Alonso pôde dedicar integralmente à Academia Paraense de Letras, que foi seguramente, depois da Dona Rita, o maior amor da vida do nosso povo. O momento único para os familiares de Alonso Rocha foi na hora da apresentação de uma poesia gravada pelo escritor paraense. Eu não posso escrever o ex-presidente que eu não deixo de novo. Um de seus livros, O Tempo e o Canto, também foi lembrado, assim como a Academia dos Novos. Alonso Rocha nasceu em Belém e se destacou na literatura local e brasileira. Aqui na Academia Paraense de Letras, ocupou a cadeira de número 32 por cerca de 50 anos. Na sessão especial de saudade em memória do ex-presidente da casa, muita recordação do quarto príncipe dos poetas do Pará, que por quase cinco décadas inspirou quem conviveu com ele. Ele foi um grande homem. Como homem, eu o conheci como meu paroquiano, como esposo, um homem íntegro, correto. Ele, embora dissesse muitas vezes que não tinha uma relação muito profunda com a religião, de fato, ele era um homem muito religioso. A sua postura, até na igreja, era de uma reverência impressionante. E isso lhe transportou para a Academia o seu caráter, a sua lucidez. E isso se refletia nos sonetos dele, que eram belíssimos, nos poemas dele. Este sino que tange me entardece e me faz respirar os velhos dias, a procissão, a roupa nova, os fogos e o infante que sequer adivinhava que iria cavalgar nos anos vindos um centauro de fogo e solidão. E você poderá assistir o Nazaré Notícias desta quinta-feira e as matérias exibidas no Telejornal de hoje através do site www.fundacionazaré.com.br O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri